E aí galera, tudo bem? Cleberson mais uma vez. Josélia aqui. É isso aí galera, a gente tá saindo aqui agora. A gente saindo pra academia. Domingão também é dia de mexer o corpo da minha mãe. Olhando pelo vidro. Na minha frente tá o grande Kiff. É isso aí galera, a gente tá agora saindo. Domingão, vamos mexer o corpo. O negócio de ficar barato não rola não. Passando aqui pelas ruazinhas aqui de noite. É isso aí galera. Conhecendo mais um pouco o que você quer. Você quer um... Um... Prudential. É. A luta? O Prudential Center aí? É. Galera, aqui vai ser a luta. Final de fevereiro parece agora. Por Dancing Center. Vai ser a luta do UFC aí. Não sei qual é, mas vai ser agora. Tem perto de casa, cinco minutinhos. Aqui também. Tô achando que eu vou vim. Aqui também tem aqueles... Aqueles jogos de... Aqui também acontece jogos de hockey. Né, Kiff? Hockey? Aqui? Hockey, sim. Hockey. 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 Tem as pessoas caminhando. Do New Jersey Devil. É. É isso aí galera. Quando chegar lá na academia eu filmo mais um pouquinho pra vocês. Vou filmar mais um pouquinho aqui pra vocês conhecerem aqui no centro. Pessoal, prédiozão chique. Lindo. Aqui vai ter a luta. Então se Deus quiser... Assiste aí. Vocês aí. É. 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 Ó. A estátua zona aí, ó. Show de bola, ó. Tem galera um pouquinho, ó. Pra vocês ver com os prédios aí. Tá bom? Ok. E. É. Às vezes você pode ir pra mim. É. 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 Galera, show de bola. Só um prédio lindo, cara. Só um prédio lindo. É isso aí, galera. Até mais tarde. Valeu!